1 João 2, verso 15, diz assim, Obrigado Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de poder sermos instruídos pela sua palavra, confrontados, consolados, que cada um aqui Senhor, possa ser ministrado pelo teu Espírito. Eu oro para que o Senhor Deus fale aos corações, quebrante os corações, cure os corações, peço ao Senhor Deus que renove o meu irmão e a minha irmã, que dá, devolva a ele e a ela alegria, independentemente Senhor, do tipo de palavra, do tipo daquilo, do tema que será ministrado, nós cremos que a tua palavra, ela é rica e poderosa Senhor. E ela pode trazer ânimo onde não há, força onde não há, esperança onde não há, pode nos exortar, nos corrigir, com um objetivo Senhor, de nos trazer para a sua presença, de andarmos na sua presença, de nos arrependermos do caminho ao qual estamos vivendo, para estarmos em comunhão com o Senhor Deus. Falem com os nossos irmãos, falem comigo Senhor, nos ajude a ser semelhante ao teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus, amém irmãos? Irmãos, as cartas de João, elas, quem teve já essa oportunidade, elas tratam muito sobre amor, você pegar 1 João, 2 João, 3 João, tirando o Evangelho de João ali, que trata mais sobre a fala de Jesus, que Jesus fala né, João relata ali, mas o que João escreve, direcionado a igreja de Cristo Jesus, nós vemos aqui nessas cartas, e aqui eu fui dar uma, uma verificada, quantas vezes João fala a palavra amor, nessas três epístolas, cerca de 17 vezes a palavra amor, ela é mencionada, na sua primeira carta, que é uma carta que tem ali, 5 capítulos né, já a segunda carta, é uma carta que não, praticamente 1 vamos considerar 1 capítulo, e a terceira também, não há muitos capítulos, mas diante de tudo isso, nessas três epístolas, nós vemos ali 17 vezes a palavra amor, sendo mencionada, nas epístolas de João, direcionado às igrejas, e aí nós entendemos o porquê João, ganhou um apelido, do apóstolo do amor, o apóstolo que fala de amor, o apóstolo que trata sobre amor, e quando nós lemos essa carta irmão, é muito nítido né, a valorização que João dá, não só a palavra amor, mas principalmente, a comunhão que o cristão tem que ter com Deus, e não só a comunhão com Deus, mas também a comunhão com os irmãos, porque quem fala de amor, entende, e compreende, e precisa né, absorver isso, de quem fala sobre esse amor, o verdadeiro amor, é Deus, e se nós temos essa comunhão com Ele, automaticamente esse amor de Deus, é transferido, é dado àquele que tem comunhão, amém irmãos? E aquele que recebe amor, dá amor, então a importância de nós estarmos em comunhão com Deus, um Deus que é amor, amém? Deus é amor, sim ou não? Que coisa maravilhosa, e quem tem essa comunhão com Deus, é uma coisa que João valoriza muito, a comunhão com Deus, e quem tem a comunhão com esse Deus que é amor, recebe esse amor, e agora também precisa dar esse amor, então João, ele trata muito, essa valorização da comunhão com Deus, que o cristão tem que ter, e da comunhão com os irmãos, então irmãos, eles vão tratar, ele vai tratar sobre essa comunhão e esse amor, do capítulo 1, inteiro, praticamente falando sobre essa comunhão, até o verso 11 do capítulo 2, ele vai falar sobre comunhão, ele vai falar sobre amor, ele vai falar que nós devemos amar os nossos irmãos, e ali, ele vai construir essa ideia de amor, para com Deus, o amor para com o outro, aquele que cumpre o mandamento, ama a Deus, então o que João constrói, do capítulo 1, do verso 11 até o capítulo 2, é essa ideia de comunhão e amor, mas quem ama, também diz a verdade, e João, apesar de ter esse apelido carinhoso, de o apóstolo do amor, é o apóstolo da verdade, porque se você ler a epístola de 1 João, você vai ver João combatendo os falsos deuses, os falsos líderes, João combatendo os falsos ensinos, então quem fala de amor, também diz a verdade, porque, o amor está na verdade, amém igreja? Deus, ele exorta quem ele ama, Deus diz a verdade, Deus exorta, Deus disciplina quem ele ama, então João, apesar de ter esse apelido carinhoso, também era um cara, um homem de Deus, que dizia a verdade, falava a verdade, então depois que ele escreve, aos irmãos, sobre o amor que agrada a Deus, ele escreve, agora o amor que Deus odeia, depois ele falar, de coisas que agrada a Deus, a comunhão, o amor, agora do verso 15, a partir do verso 15 até o verso 17, ele vai falar sobre o amor que Deus odeia, olha que coisa, meio que parece contraditória, o cara começa a carta, falando de amor, falando de comunhão, e agora ele vem, desce o cajado, falando de um amor que Deus odeia, é, e aí ele começa o verso 15, vai lá comigo, o verso 15 diz assim, não ame o mundo, e nem o que há nele, aí a pergunta às vezes, que fica na nossa cabeça, é, peraí pastor, como assim não amar o mundo? Porque, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o quê? O mundo, pastor, é algo meio complexo de entender, João está falando na sua primeira epístola, direcionada aos irmãos, à igreja, que nós não devemos amar o mundo, mas, esse mesmo João, relata, fala de Jesus, que Deus amou o mundo, relata no seu próprio livro, João 3,16, que Deus amou o mundo, então pastor, que, será que João, ele está divergente, será que João, ele, ele, ele está batendo bem das ideias? Tá, tá, porque o contexto é diferente, o assunto abordado, lá em João 3,16, e o assunto, o assunto ao qual João aborda aqui, é totalmente distinto, é totalmente diferente, porque João não está falando aqui, em sua primeira carta, de um mundo físico, João aqui não está falando do cosmo, do universo, João aqui, ele não está falando, no mundo humano, ou seja, da humanidade, o que João está falando aqui, irmão, é sobre o sistema, que rege o mundo, esse mundo, o que João está abordando aqui, na sua primeira epístola, é, dizendo aos irmãos, é, não ame o mundo, o que que isso significa? significa, significa que nós não devemos amar o sistema, que rege esse mundo, o sistema que está inserido nesse mundo, quem está entendendo, diga amém irmão, que sistema é esse pastor? é um sistema maligno, é um sistema que opera, contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus, lembra o que Jesus disse, lá em João 12, 31, e lá em João 12, 31, Jesus vai dizer, que o príncipe deste mundo, será expulso, olha aí, o príncipe deste mundo, será expulso, e aí o próprio João vai falar, no capítulo 5, verso 19, da sua primeira carta, aqui, um pouco mais para frente, ele vai dizer assim, que o mundo está sob o poder do maligno, então irmãos, é totalmente diferente, daquilo que João 3, 16 trata, o que João está dizendo é, não ame o mundo, nem o que há nele, é, não ame o sistema, ao qual o diabo é que está por trás disso, esse sistema ao qual o diabo rege o mundo, ao qual o diabo está inserido nisso, é esse mundo que João está falando aos irmãos, é esse mundo que João está orientando aos irmãos, mas pastor, então quer dizer que o diabo está controlando o mundo? Não irmãos, o diabo não está controlando o mundo, o diabo está com os dias dele contados, amém irmão? Ele já foi vencido na cruz, o tempo dele é limitado, ele sabe disso, ele sabe que o fim dele está próximo, então Deus permitiu que o diabo estivesse aí, né, como diz o próprio Deus, quando o diabo vai, né, de encontro lá, quando fala da história de Jó, perambulando, estava andando pela terra, então ele tem a permissão de Deus para estar aí, ele tem a permissão de Deus, então por isso irmão, nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, Deus está no controle de tudo, amém irmãos? Deus está trabalhando, Deus está permitindo que algo aconteça, né, a gente olha para a vida de Jó, a gente vê isso, Deus permitindo que algumas coisas aconteçam, então irmão, se você é filho de Deus, é filha de Deus, Deus está no controle de todas as coisas, fique em paz, então o diabo, ele tem uma permissão que Deus deu a ele para agir no mundo, irmão, a gente tem uma ideia errada sobre o bem e o mal, a gente acha que o diabo está lutando contra o bem, seria Deus, e está aquela briga, aquela acirrada, não irmão, o diabo é derrotado, ele já foi vencido, ponto final, Cristo já venceu a morte, ele venceu o poder da morte, o diabo não tem, irmão, mas a chave da morte, a chave da condenação, Cristo tomou do diabo, então irmão, fique tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas, só que o diabo está atuando, com a permissão de Deus, e antes dele ser condenado, com seus anjos, irmão, ele vai tentar de toda forma seduzir o povo de Deus, e ele vai tentar seduzir o povo de Deus, a viver uma vida fora da vontade de Deus, a fazer com que o povo de Deus viva, distraído, lembra de Israel? Israel todo o tempo oscilava na sua jornada com Deus, Israel tinha uma vida oscilante, porque se distraía, com a cilada do diabo, se distraía, com as armadilhas do diabo, e assim é com a gente igreja, e assim é comigo e com você, assim é com o povo de Deus, e será até o dia que ele vai ser condenado para sempre, amém irmão? Ele está aí, seduzindo o povo de Deus, e aí não é a toa que Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, estejam alertas e vigiem, Pedro escreve aos irmãos da igreja, dizendo assim, irmão, estejam alertas e vigiem, porquê Pedro? O que está acontecendo? Ele continua, o diabo, o diabo, o vosso adversário, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, Pedro está alertando os irmãos, dizendo assim, irmãos, presta atenção, Cristo venceu o diabo na cruz, o diabo é um derrotado, o fim dele está próximo, está chegando, mas ele está atuando, ele está agindo, ele está operando, e é uma realidade, e nós cristãos precisamos estar alertas e vigilantes, eu não vou falar para o seu irmão, diga para o seu irmão, esteja alerta e vigilante, mas falou, tudo bem, mas irmãos, estejam alertas, estejam vigilantes, porquê pastor? Porque o diabo, o inimigo de vocês, está andando ao redor, esperando uma oportunidade, esperando uma brecha, esperando você cair na cilada, na armadilha, porquê? Para devorar você, para acabar, irmão, devorar é acabar com você, é destruir, sabe que você pega uma coisa e devora, você come aquilo com tanta intensidade, você devora, você não deixa nada, é o que o diabo quer fazer com os filhos de Deus, devorar, e ele está andando ao redor, procurando, dia e noite, hora em hora, minuto a minuto, segundo a segundo, procurando alguém que ele possa devorar, acabar com a vida, e é esse mundo irmão, que João está falando, que está sobre o poder do maligno, lembrando, o poder que Deus permitiu que ele tivesse, amém irmãos? Para que a gente não ache que o diabo é poderoso, porque o diabo não é poderoso, o poder que ele tem, é porque Deus deu a ele, amém irmãos? Entendam isso, para que a gente não e demonize tudo, porque tem gente que tudo é demônio, você já viu gente assim? É o diabo, é o diabo, é o diabo, mandei um vídeo agora, né, daquele monte de gente, né, que trabalha com mesa branca, fazendo aquele trabalho lá no cemitério, e a gente olha para aquilo, e a gente fala, nossa o diabo é poderoso, não, o diabo é um derrotado, meu irmão, ponto final, você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo do demônio, e por quê? Porque ele foi derrotado na cruz do calvário, e o nome de Jesus tem poder, e se o diabo vir, bate retirado, porque o nome de Jesus tem poder, pastor, eu tenho medo de passar do lado da macumba, passa, chuta, e faz o que você quiser, porque o nome de Jesus tem poder, irmão, não pastor, não pastor, olha, pode aplaudir irmãos, É esse mundo que o João está falando, ao qual o poder desse maligno está atuando, esse sistema que é contra os princípios e os valores do reino de Deus, esse sistema ao qual o certo se tornou o que, irmãos? Errado! E o que era errado se tornou o que nos nossos dias? Certo, irmão! É isso que está acontecendo ou não é a igreja? É isso! O que era certo se tornou errado, está tudo bem, está tudo certo, mas o que está operando por trás disso? O poder do maligno! O Deus dessa era, o Deus desse século, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está trabalhando na humanidade, Ele está enganando, Ele está cegando, e a igreja precisa estar vigilante a isso, irmão, o povo de Deus não vai ser pego de surpresa, o povo de Deus não será pego de surpresa, não será como no dia de Ló, vai ser como no dia de Ló, vai ser como no dia de Noé, mas nós não seremos pegos de surpresa, nós vamos saber o que está acontecendo, a gente vai ver as coisas acontecendo, e a gente vai falar assim, é a Bíblia está se cumprindo, o que é que é assim? Está acontecendo, fica firme, vigia irmão, vigilante, orando, não desanima, ah, mas pastor, eu estou fraco, eu estou fraco, força, pede força de Deus, pede graça de Deus, Deus vai te dar, não pastor, eu sinto o meu amor esfriando, então ora para Deus te dar amor, crente, não se entregue a isso, pastor, eu estou sentindo minha mulher, estou sentindo meu marido, estou sentindo os meus irmãos se enfraquecer na fé, vai lá, dá ânimo, Deus chamou para dar ânimo ao seu irmão, pegar seu irmão e falar assim, irmão, tenha fé, não, fica firme que Deus vai levantar você de novo, vai te reerguer, vai te dar força, mas não desanima não, mas pastor, é tanta luta, dificuldade, problema, situação, fica firme, porque as leves e momentâneas tribulações não se comparar com a glória de Deus, que nos vai ser revelado, irmão, nós não podemos, irmão, entrar nesse sistema diabólico, nós não podemos negar, irmão, que o príncipe deste mundo, Satanás, juntamente com seu exército de espírito maligno, tenta diariamente nos afastar do caminho, é ou não é? Todo dia, todo dia, ele bate na porta, lá, da nossa mente, ele bate na porta do nosso coração, ele tenta nos, ele tenta fazer com que a nossa, eu vou falar um pouco disso, né, a nossa natureza pecaminosa, seja colocada para fora, a gente se entrega a isso, todo dia, diariamente, ele tenta te afastar de Deus, por isso que Paulo, irmão, ele vai dizer aos Éfesos, no capítulo 6, verso 11 e 12, ele diz assim, eles irmãos, irmãos, a guerra é grande, a batalha que está por vir, é uma batalha difícil, aí Paulo vai dizer, ó, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, contra as ciladas do, quem quer ficar firme aí, contra as ciladas do diabo? Se revista de Deus, crente, pastor, estou desanimado, não ora, não lê Bíblia, não jejua, é claro que você vai ficar desanimado, cabeça, pastor, eu não tenho vontade de vir para a igreja, é claro, não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não tem comunhão, só televisão e série e porcaria, e aí você vai ficar desanimado mesmo, você não vai ter vontade de vir para a igreja, ele está dizendo, ó, para que podemos ficar firmes contra a cilada do diabo, tem cilada todo dia, tem investimento todo dia, tem armadilha todo dia, o que você tem que fazer? Se revestir da armadura de Deus, irmão, e na armadura, sabe fazer aquela coisa, põe o capacete, agora eu me revisto o capacete, eu ponho o peitoral, não irmão, é gastar tempo com Deus, é ter uma vida com Deus, é uma vida de oração, é uma vida de palavra, é se revestir de Deus, porque Deus é o nosso protetor, Ele nos reveste, Ele nos dá força por meio do Seu Espírito, você quer ficar firme? Se reveste de Deus, não é assistindo série, não é assistindo televisão, é se revestindo de Deus, por que está se revestindo de Deus? A cilada do diabo não vai pegar você, aí Paulo diz, por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, pessoas, ele está dizendo, contra carne e sangue significa pessoas, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra denominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, irmão, irmão, a nossa luta é espiritual, a nossa luta é com poder maligno, Deus dessa era e desse século, Toda pessoa que se levanta contra você é espiritual, quem crê nisso? Se a gente não entende isso, muitas vezes a gente caça os problemas também, nem às vezes é o diabo, porque senão a gente vai culpar o diabo para tudo, às vezes nós somos o nosso próprio diabo, por quê? Porque existe uma natureza caída em nós, é uma natureza que guerreia contra o Espírito, irmão, então tem coisas, às vezes você vai ficar irritado, vai ficar bravo, você vai ficar chateado, e tudo bem, essa é a nossa natureza, mas a gente vai em humildade e diante de Deus, fala, Deus, eu sou irado, pecador, estou chateado, Deus vai falar assim, eu vou te dar força, você vai mudar, você não vai ficar assim não, Deus restaura aqueles que humildemente se lançam aos seus pés, quem está entendendo, irmão? E aí a gente fica endemonizando tudo, não, mas é o diabo, oh meu Deus do céu, é o diabo, não, é luta, pastor, nossa, o diabo se levantou, ele se levanta, irmão, todo dia, mas não esquece que maior é aquele que está conosco, irmão, e quando você usa o nome de Jesus, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, eles caem por terra, não, irmão, não fica dando corda, não, não fica dando audiência, não, creia no nome de Jesus que é poderoso, cria nesse nome que céus e terras se prostram diante dele, você quer resistir, irmão? Você quer permanecer firme contra o sistema desse mundo? Verso 13 lá, do capítulo 6, de Efésios, ele vai dizer, se revista de toda a armadura de Deus, não é seriado, não é televisão, não é saindo, não é passeando, é se revestindo de Deus, é se revestindo dele, da palavra, da espada, tem crente que não lê Bíblia, irmão, isso é perigoso demais, se você é esse tipo de crente que não lê Bíblia, eu peço pra você hoje, volta a ler Bíblia, porque depois você não vem dizendo assim, não, porque o diabo, não, não, porque você vacilou, você negociou, você foi oscilante, mas Deus está dizendo pra você, volta, eu vou te dar vitória sobre esse mal que você levantou, mas volta a fazer o que você tem que fazer, se revista de toda a armadura de Deus, quem está entendendo, irmão? e é sobre esse sistema que João está falando aos cristãos, ele está dizendo, não ame o mundo e nem o que ele há, e eu quero aqui fazer uma observação, porque quando a gente fala assim, não ame o mundo, o sistema, e nem o que há no sistema, então, peraí, pastor, então quer dizer que eu tenho que me privar de tudo, então quer dizer que eu tenho que viver uma vida só na igreja, eu tenho que esquecer as coisas lá fora, não posso me envolver em nada, eu não posso estar em nada, não é isso que João está falando, e não é isso que a Bíblia orienta a gente a viver uma vida alienada, porque tem gente que abandona tudo, deixa, não, eu vou viver só do reino, eu vou viver só do evangelho, irmão, não é isso que a Bíblia nos orienta, nós precisamos ter uma vida de responsabilidade, com as coisas deste mundo, nós devemos cuidar do mundo, nós devemos cuidar da natureza, nós devemos cuidar de tudo aquilo que Deus criou, porque o que Deus fez foi perfeito, amém, irmão? Deus criou as coisas perfeitas, e nós precisamos cuidar daquilo que Deus criou, por exemplo, hoje, quem foi votar? Todo mundo, praticamente, se você não votou, você vai pagar uma multa, mas tudo bem, mas você tem o seu papel de cidadão, e qual que é o seu papel? Ir lá, nesse mundo, debaixo desse sistema, ir lá na urna e colocar seu voto, então você não pode viver uma vida de alienação, irmão, porque o nosso papel de cidadão, é cumprir o que a gente precisa cumprir, o que que João está falando aqui, irmão, é sobre o sistema desse mundo, é isso que ele está falando, está dizendo assim, irmãos, não ame o mundo, e nem o que ele há, nem o que há nele, não ame, e nem as coisas que há nele, e o que que João está falando aqui? Irmão, vocês não podem amar os princípios, os valores, que o príncipe deste mundo usa, estabelece, teologia de gênero, e aí a gente vê tantas outras coisas, que a gente está diante dos nossos olhos, é isso que João está falando, irmão, você não pode amar o mundo, o sistema, e nem aquilo que o sistema estabelece, você não pode se conformar com isso, você não pode aceitar essas coisas, não, vocês não podem amar essas coisas, às vezes a gente vê cristão, apoiando ideologia, às vezes a gente vê cristão, ou se diz cristão, não posso dizer que é cristão, apoiando coisas, irmãos, que afetam os valores de Deus, não, homossexualismo, está tudo bem, está tudo certo, cada um pode ser feliz do jeito que é, não, nós não podemos amar as coisas, que há nesse mundo, amém irmão? Não podemos, então o que é errado, é errado, o que Deus não aceita, não aceitamos, nós não podemos se curvar essas coisas, vocês estão entendendo igreja? Não ame o mundo, nem o que há nele, não é deixar de fazer as coisas nesse mundo, fazer o que a gente tem que fazer, até porque a nossa vida, ela deve ser vivida para a glória de Deus, dê frutos, viver uma vida para a glória de Deus, a Bíblia diz, irmão, que Deus nos tirou do império das trevas, e nos trouxe para o reino do seu filho, amado Jesus, então, o que Deus fez comigo e com você? Nos tirou lá, do mundo, do sistema, onde a gente estava cego, lembra que Paulo fala em Coríntios, que o Deus desse século, cegou o entendimento, dos ímpios, para que eles não vejam a luz, de Cristo, nós estávamos lá, cegos, quantos eram cegos aqui? todo mundo era sério, o que Deus fez por meio de Cristo? Tirou você, do império das trevas, tirou essas vendas, que cegavam a você, essas vendas, que faziam você ir lá no mundo, dizendo assim, eu apoio, e aí, sabe, ia para a rede social, e falava de coisas absurdas, imorais, Deus tirou essa venda, e agora, o que você apoiava, você não mais apoia, o que você aceitava, você não mais aceita, porque Ele te tirou do império das trevas, te trouxe para o reino do seu filho, amado Jesus, e por causa disso, irmão, Jesus vai dizer em João 15, 18, que o mundo agora, odeia vocês, nós estávamos lá no mundo, e o mundo amava a gente, não era bom, bom assim no sentido, não era bom não, irmão, pelo amor de Deus, bom eu falo no sentido de, estava tudo lá, tudo bem, para nós estava tudo certo, estava lá, estava na treva, bebia, saia, fazia as coisas erradas, está tudo certo, e o mundo estava com a gente, batia no nosso ombro, e apoiava a gente, é isso aí, estamos juntos, estou com você até o final, e agora a gente pertence ao reino do filho, amado Jesus, não mais pertencemos ao reino, o sistema do diabo, agora o reino de Jesus, aí agora os seus amigos odeiam você, sua família odeia você, agora as pessoas que estavam junto com você, com aquela mentalidade, com aquele estilo de vida, agora olha para você assim, você está chato, você está insuportável, olha, eu não quero nem mais ser seu amigo, que se for para ser amigo de gente assim, eu prefiro não ser, o mundo agora odeia você, você só fala de Deus, você só fala de Bíblia, você só fala da palavra, você não tem outro assunto para falar não, o mundo odeia vocês, por quê? Porque Ele nos escolheu, e nos tirou do mundo, e por isso o mundo nos odeia, verso 19, de João 15, eu te escolhi, eu tirei vocês do mundo, e porque eu tirei vocês de lá, agora o mundo odeia vocês, nós vamos ser odiados, nós não seremos tolerados por ninguém, mas que Deus seja louvado, que Deus seja ricamente abençoado, na nossa vida com Ele, nesse ódio que tem contra nós, e aquele que nos odeia, nos perseguir, nós vamos orar, nós vamos orar por isso, nós não vamos se vingar mais, sabe por quê? Porque agora nós pertencemos, ao reino do Seu Filho amado, nós não pertencemos mais, ao império das trevas, nós não fazemos, o que o mundo faz com a gente, a gente faz agora, o que o reino pede que a gente faça, orar por aquele, que vos persegue, enquanto mais perseguição, mais a gente ora, enquanto mais a gente é odiado, mais a gente ora, para aquele que nos odeia, amém irmãos? Ah, isso é maravilhoso, e uma das coisas que me deixa bravo, sabe o que é irmão? É as vezes eu vi pessoas dizendo assim, crente, tá? Olha irmão, o mundo é bom demais, o que o mundo oferece, é gostoso, o que o mundo oferece, é prazeroso, o pecado é bom demais, irmão, não, eu até entendo as vezes, a maneira que a pessoa quer falar, quando estava no mundo, aquela coisa de satisfazer, de ter a satisfação da carne, sabe? Eu até entendo isso, mas eu não concordo, eu não posso dizer, que aquilo que levou o meu Senhor, pra cruz, é gostoso, é prazeroso, não irmão, tira isso da sua boca hoje, não, porque o mundo, sabe, ele produz coisas, que satisfaz, sabe, que a carne gosta, não, a nossa carne, ela peleja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, o crente não pode dizer, que o que o mundo produz, é gostoso pra carne, nós não vivemos mais na carne, nós vivemos do Espírito, nós não agora, mais vivemos segundo a nossa vontade, mas a vontade de Deus, por quê? Porque nós somos novas criaturas, em Cristo Jesus, então nada nesse mundo, pode ser mais prazeroso, do que a comunhão com Ele, quer ter prazer? Jesus, quer ter prazer? Está a comunhão com Ele, o mundo não pode satisfazer você, irmão, mas Cristo é a nossa satisfação, plena satisfação, irmão, se Cristo não for suficiente pra você, nada mais vai ser, Cristo tem que ser suficiente pra nós, nessa nossa caminhada, Cristo tem que ser suficiente, por quê pastor? Porque se não for, nós nos tornaremos pessoas vulneráveis, ao sistema deste mundo, você já viu pessoas, insatisfeitas com a igreja? Pessoas insatisfeitas com a igreja? Não se entregam, não servem mais, reclamam da igreja, falam mal da igreja, não servem mais, irmão, pessoas frustradas, pessoas que não tem satisfação, em Cristo, pessoas que olham mais pra luta, pra dificuldade, pro problema, não tá satisfeita na vida que tem, em Cristo Jesus, vai estar vulnerável a este mundo, e aí a primeira situação que o diabo coloca, o que que acontece, irmão? Tchau. Cadê o irmão, que reclamava da igreja? Não tava na igreja. Cadê o irmão, que tava reclamando da vida? Não tava mais na vida, o diabo levou. Por isso, irmãos, se nós não tivermos a nossa satisfação em Cristo Jesus, nós tornaremos pessoas vulneráveis a este sistema. O diabo só espera a gente frustrada, pra ceifar. Sabe gente frustrada com a vida? Com a caminhada? Com os problemas? Ah, esse aí, esse aí, só vou esperar a oportunidade. Não tá feliz, né? Não tá feliz com a vida que tem, não tá feliz com a caminhada, não tá feliz? Tá bom. Ele espera uma oportunidade, e nessa oportunidade, ele rouba você. Ele leva você pra onde? Pro império das trevas. E a sua situação se torna duas vezes pior do que ela. Você volta ao próprio vômito. Você volta a ser quem Cristo libertou você de onde você estava, irmão. O diabo só espera a gente frustrado, vulnerável. E aí, irmão, sabe qual que é o problema da gente se curvar a este sistema? É que se a gente se curva a este sistema, nós voltaremos a amá-lo. Quem é que já voltou duas, três vezes? Firme com Deus, depois de um ano, some. Desaparece. Volta a firmar com Deus, mais um ano, desaparece. Quem é que conhece gente assim, irmão? Volta a amar o mundo. Aí vai pro mundo, aí zoa, aí bagunça, aí faz, sabe, aquelas coisas todas. Não entende o perigo que isso é. Porque talvez nem voltaria mais. Mas pela misericórdia, pela graça de Deus, Ele te trouxe de volta. Ele tá dizendo pra você assim, pare de ser vulnerável a esse sistema. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, irmão. Deus é rico em misericórdia. Ô Deus, tanta misericórdia com a minha vida. E nós precisamos valorizar isso. Qual que é a consequência disso, igreja? João diz, se alguém ama o mundo, vai lá pro texto. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Irmão, isso faz você chorar? Faz você refletir, dizendo assim, peraí, quer dizer que se eu amar o mundo, as coisas que há no mundo, o amor de Deus, e isso faz você ser alguém inconformado com o sistema desse mundo. Isso faz cair algumas ideologias da sua cabeça ou não muda nada na sua vida? Irmão, o João tá falando assim, se alguém ama o mundo, lembra o que é o mundo? Sistema. Valores, princípios, contra a vontade de Deus. Se alguém ama o mundo, os princípios, o mundo, os valores deste mundo, o que o diabo tá implantando, o amor do Pai, não está nele. Isso, irmão, tem que fazer a gente chorar, porque isso é muito sério. Como alguém que ama o mundo pode ser amado pelo Pai? Não, tem como, igreja. Não, mas Deus ama. Não, Deus não ama. Não, Deus ama essa pessoa, sabe, ela tem um problema, é uma feita, tudo certo. Não, Deus não ama. Não, mas sabe, é uma dificuldade, nasceu assim, cresceu assim, Deus ama, Deus não ama. Irmão, se Tiago 4,4 vai dizer, que aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus, imagine aquele que faz, que age, que pensa, que fala, tudo aquilo, que Deus abomina e odeia. Fala pra mim, irmão, o texto tá dizendo, Tiago 4,4, a Bíblia diz, aquele que é amigo do mundo, aquele que é amigo do sistema, aquele que faz aquilo que o sistema quer, aquele que não se importa com Deus, aquele que não tá nem aí, pelo que Deus pensa, amigo do mundo, anda no mundo, faz o que o mundo quer, é inimigo de Deus. O que que é inimigo de Deus? Deus como inimigo, irmão, é a pior pessoa que a gente poderia ter como inimigo. Aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. E João tá falando, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ai, Deus não me ama mais, não, Deus te trata como inimigo, você é inimigo de Deus. não é só sobre o sentimento que Deus tem por você, é sobre alguém que você está colocando na sua vida como inimigo, porque aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Mas Deus derrubou o muro da inimizade, e Deus, agora, por meio de Cristo Jesus, nos fez amigos dele. que privilégio maravilhoso, irmão. Mas, o texto está dizendo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O diabo está mentindo, dizendo, não, Deus te ama do jeito que você é, não, isso é mentira do diabo, igreja. João vai dizer, o porquê não tem como ser amado pelo Pai, amando o mundo. Ele vai dizer, vamos lá no texto, vai no verso 16, ele vai dizer, porquê que o amor do Pai não está sobre aquele, que ama o mundo. Ele vai falar, ele diz no verso 16, vai lá no verso 16, ele diz assim, porque tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém de quem? Do Pai. Mas de quem, igreja? Do mundo. Irmãos, o que João quer mostrar aos seus irmãos, e a nós essa noite, é que o sistema maligno desse mundo, ele usa três artifícios para fisgar você. Para fisgar a nossa vida, para fisgar o cristão. Vamos lá para eles? Primeiro, cobiça da carne, é a primeira coisa. Primeiro artifício, primeira coisa que o diabo faz, é estigar a nossa natureza carnal. Cobiça da carne. Em outras traduções, concupiscência da carne. Irmão, nós precisamos entender, que eu e você, enquanto vivemos nessa terra, nós teremos que lutar contra a nossa natureza. Tem uma natureza aqui dentro de nós, que ainda não foi transformada, regenerada, em sua plenitude. Nós estamos sendo transformados, de glória em glória. Nós não chegamos, a santificação perfeita. Nós ainda teremos que lutar, contra os nossos impulsos, contra os nossos desejos, que aqui habitam em nós. Mas com a graça do Espírito Santo, que Ele nos dá, é possível. Seria muito bom, a gente se converter a Jesus, e a ira embora, e o problema embora, e a imoralidade embora, e os pensamentos impuros, embora. Talvez, isso seria algo maravilhoso, irmão. Mas Deus quer nos mostrar, de que nós somos miseráveis, e que pela graça dEle, é possível vencer, essa miserência que há em nós, por causa do pecado, lá no Éden. Deus nos deu o Seu Espírito Santo, para que Ele possa operar, no lugar dessa natureza caída, que foi gerada no Éden. Paulo vai falar em Romano 5, 8, 5, que quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Paulo está dizendo, irmão, a maneira que você vive, a maneira que você conduz a sua vida, a sua espiritualidade, a maneira que você anda nesse mundo, é o que vai conduzir a sua mente, é o que vai conduzir os seus passos, é o que vai conduzir a sua boca, é o que vai conduzir a sua maneira, a maneira de se comportar adiante da sociedade, é como você está vivendo. É pela carne, é pelo Espírito. E o diabo sabe disso, igreja. Ele sabe que tem uma raiz pecaminosa aqui, que está sendo transformada de glória em glória. E Ele vai estigar ela. E Ele vai fazer de tudo, para estigar essa natureza. Nós, irmãos, que estamos em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova natureza. Mas ela está sendo transformada. Ela não foi transformada, ela vai ser transformada. E o que isso significa, pastor? Que nós devemos vigiar. Vigie, irmão. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, lá em Mateus 26, 41, orai e vigiai. Para quê? Ora e vigia. Não, Ele está dizendo, orai e vigiai, para não cair em tentações. Por que a gente ora, irmão? Porque não tem o que fazer? Por que a gente ora, irmão? A gente ora e vigia, para não cair em tentações. A gente precisa entender que a oração, não é o tempo, a gente dá a nossa oração a Deus, o tempo que sobra. Não, a oração é que te guarda. A oração é o que, é o que é levado diante de Deus. Em graça, em gratidão, em honra, e aquela oração, Deus responde, e Deus age, e Deus cuida, é na oração, irmão, que Deus age. Você quer ser livre da tentação? Ora. Pastor, caí. Aí você pergunta, caiu por quê? Porque não está orando. Caiu por quê? Porque não está vigiando. Irmão, gente que ora, está sendo alertada, guardada, o Espírito Santo fala assim, shh, sua carne está inclinando, mas fica tranquilo. Eu estou dizendo para você aqui, o diabo está batendo na porta do seu coração. Você vai deixar entrar? E aí a gente vai para o quarto, e coloca o rosto no pó e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu pensei nessa imoralidade, Senhor, eu pensei em fazer isso, Senhor, mas tem misericórdia de mim, e o Espírito Santo vem e te fortalece. Através da oração. Orar e vigiar. E para quê? Para não cair em tentações. Oração, irmão, não é dar a Deus o que sobra. Oração é uma dependência que a gente precisa ter diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito está pronto. E a carne é? Fraca. O Espírito está pronto, irmão. Porque o Espírito vem de Deus. É a força de Deus, é a graça de Deus. Mas e a carne? A carne é fraca. Então o que a gente tem que depender? Do Espírito, porque o Espírito está pronto. O Espírito está ali, dizendo, vai, pede a Deus, ora a Deus, eu vou agir, eu vou atuar, e Deus vai. Agora não, não ora, não vigia. O que vai restar? Tentar cair em tentações. Irmãos, olha o que o mundo está vivendo, olha o mundo onde nós estamos vivendo hoje. Olha quanta proposta, quantas tentações nós enfrentamos diariamente, irmão, fala para mim, quem aqui não sofre tentação é mentiroso? E quem mente é do diabo? Todo mundo aqui tem tentações, pensamento, vaidade, todo mundo, eu, você, todo mundo aqui é tentado. Todo mundo aqui é tentado a fazer algo errado, porque o diabo faz isso diariamente. Então dizer que você não é tentado, irmão, vai para o céu e fica lá com Deus, porque você não é dessa terra. Mas se você é alguém que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, você vai sofrer tentações e as propostas são inúmeras. Se nós, irmão, não darmos lugares à cobiça da carne, o amor de Deus sempre vai estar sobre nós. Mas se nós darmos lugar à carne, o que o texto diz? O amor de Deus não está, porque dar lugar à carne é amar o mundo. cobiçar a carne é amar o mundo. Eu vou fazer o que o mundo, todo mundo faz. Eu vou fazer o que o mundo faz. Eu vou fazer, sabe, agir como o mundo faz. Você está amando o mundo. E o texto diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos correr. Segundo ponto que João diz, que nos tira do amor do Pai, a cobiça dos olhos. Irmão, vamos lá. Olha para mim. Vamos ser sinceros. Quantas propostas, irmão. A gente é seduzido diariamente. pelos olhos. Cadê os homens aí? Os homens, a natureza do homem é já olhar para o que não tem que olhar. Irmão, eu não sei a mulher. Eu acho que não. A mulher é diferente. Mas o homem, ele já tem uma natureza nele que olha, precisa do Espírito Santo, assim, poderosamente. Porque o homem, ele já tem essa natureza pelos olhos, irmão, que a mulher não tem. o homem tem. Então, homens, cuidado com o teu olho. Cuidado com as coisas que você tem visto, olhado. Cuidado para onde você está olhando, o que você está olhando, quem você está olhando. a cobiça dos olhos. Hoje você liga a televisão, irmãos, e você vê coisas lá. Né? Você deseja o que você vê. O olho, irmão, o olho é, sem o Espírito Santo, é diabólico. Você olha, liga a televisão, você vê aquela coisa material, seu olho fala, não, eu quero isso. você liga a televisão, você vê alguém resolvido emocionalmente, não, eu quero viver isso, porque seu olho está olhando, está vendo aquilo, e deseja aquilo. Você vê alguém, sabe, sendo próspero, e tendo as coisas, e, seu olho deseja aquilo. Você vê alguém ali, seminu, um homem, fortão, bombadinho, trincado, você olha aqui e fala, nossa, que homem os olhos. Pecou, irmão, cobiça dos olhos. Nós somos bombardeados, diariamente, por esse sistema, diabólico, que tenta tirar o nosso foco, que tenta mostrar, que nós podemos servir a Deus, e mamão, não, não, não podemos, irmão. Cobiça dos olhos, esse sistema maligno, irmão, que quer deixar Deus, quer deixar Deus, em segundo plano, na sua vida, fazendo você olhar, para as outras coisas, não. A Bíblia diz que os nossos olhos, tem que estar fixos em Jesus, irmão. O autor e consumador, da nossa fé, irmão. É em Jesus. A gente não, o Paulo vai dizer aos corintios, que nós não vivemos, pelo que a gente vê. Nós vivemos pela fé. E viver pela fé, irmão, é olhar para o mundo, e falar assim, o que vai ser de mim? Vai ser tudo bem, porque Deus é teu pai. Não, mas, olha como é que o mundo está. Está tudo bem, porque Deus é o teu pai, Ele está no governo de todas as coisas. Não, mas o que vai ser da minha área financeira? Eu fui assim com a minha esposa, minha esposa saiu do trabalho, falei, meu Deus, trabalho com meta, preciso bater meta, tenho conta. E, 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 falou assim, Deus vai ser o que Ele sempre foi na sua vida. Deus. E está sendo, e vai ser. E se não for, que seja pela glória dEle. Porque eu já vivi crise financeira na minha vida. Quem está comigo, Deus comigo sabe. Falei isso para o neto, quando a Gisele pediu demissão, eu falei, Deus vai ser o Kleber. Deus vai ser, e Deus é, é ou não é? Deus é. Porque Deus é pai, Deus cuida, irmão. Então a gente não vive pelas coisas deste mundo, a gente não olha para as coisas e fala assim, o que vai ser de mim? Vai ser o que Deus quer que seja, e amém por isso. Nós precisamos orar a igreja, como salmista, no Salmo 119, 37, Senhor, desvia os meus olhos, para que não veja a vaidade. Quem já orou assim? Você tem que marcar esse Salmo, e orar todo dia, quando você sai de casa. Salmo 119, verso 37, Senhor, desvia os meus olhos, para que não veja a vaidade. Senhor, que eu possa sair na rua, para trabalhar, e eu não venha, ser seduzido pelos meus olhos, Senhor. Que eu não cobiça o que eu tenho que cobiçar, que eu não se interesse, pelo que eu estou vendo, mas que o Senhor seja, a minha satisfação. Jesus disse lá em Mateus 6, 22, aqui eu já finalizo, que o nosso, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será, bom. Sabe aquela pessoa, que vem maldade em tudo? Você precisa converter seus olhos. Aquela pessoa que julga pelo que vê, ela olha e fala assim, não, mas isso aí, você precisa converter seus olhos. A gente precisa, irmão, ter esses olhos transformados. Ele diz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Deixa eu fazer uma pergunta, homens, o que vocês estão vendo, diariamente? como é que você vai ter uma vida espiritual saudável, se o que seus olhos estão vendo é mau? Não vai ter. Como é que você quer ter prazer pela tua esposa, que se você está vendo, você não tem que ver? Nós vamos entender, de que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. A gente vai agir diferente. A gente vai ver uma situação, a gente não vai ver como o outro, que os olhos mal vêem. Oh, olha lá. Não, a gente vai ver, não, peraí, não é assim não. Peraí. Não, você viu de uma outra forma, eu não vi assim não. Sabe, quem tem os olhos bons, é pacificador, é pacificador, é paziguador. Quem tem os olhos bons, irmão, ele traz paz no ambiente. Nós vamos ter os olhos bons, irmão. Mulher, você precisa ter os olhos bons na sua casa, porque tudo que teu marido faz pra você é problema. Você olha praquilo e fala assim, não, aí você explode dentro de casa, problema dentro de casa. Não, irmão, nossos olhos precisam ser bons. Porque a gente vai agir de uma maneira diferente. Terceiro e último ponto que João diz, sobre o sistema deste mundo que afeta os cristãos são, a ostentação de bens. Irmão, não preciso nem falar, né? Por quê? Porque a gente vive num sistema, irmão, que diz assim, se você não tem, você não é. E o problema da gente viver, ostentando o bem desse mundo, o que esse mundo pensa sobre ostentação, a gente vai fazer coisa que não deveria fazer, irmão. Quem é que já assinou um contratinho? Quem é que já assinou alguma coisa sem deles? Sabe? Que não deveria assinar. Por que ganhou mais? Por que de repente, sei lá, quem é que, sabe, se envolveu em coisa pra ter benefício? Sabe por que? Quer mostrar um status que numa realidade, tá conseguindo de uma maneira errada. tá dizendo, olha, o que nos tira desse amor do pai, é a ostentação de bem. O sistema diz que você precisa ser maior do que o outro. Sabe aquela coisa? A gente não tá satisfeito no que a gente tem, então a gente tem que ostentar pro outro. Às vezes a gente até ser amado pelo outro. O que é que já foi assim? Pra ser aceito pelo outro. E aí a gente erra. Irmão, o problema da gente ostentar o bem é que a gente vive uma vida de aparência. Hoje a rede social, é fácil você ir lá no Instagram, postar stories lá, aquela coisa, mas na realidade, a casa tá uma bagunça, os filhos tão uma bagunça. Mas tá lá postando foto sorrindo, tá postando foto em lugares chiques, tá comendo coisas, tá ostentando, mas lá a alma tá ferida, machucada. Jesus é a última opção da vida. Por quê? Porque o sistema do mundo governou você. O sistema do mundo diz o que você tem que ser e fazer. O sistema do mundo diz os princípios que você tem que quebrar pra ostentar. É, irmão, que Deus tenha misericórdia da gente. E aí o versículo 17 vai dizer assim, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cobiça da carne vai passar, cobiça dos olhos vai passar, bem materiais vai, vai passar. Vai ficar tudo, irmão. Tudo vai ser destruído. E o texto tá dizendo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece pra sempre. Que privilégio, irmão. Aquele que ama o mundo vai ser destruído junto com a cobiça. Mas aquele que ama a Deus vai ser preservado e vai desfrutar de uma terra poderosa, de uma terra onde vai ter fartura, de um lugar eterno. Mas aquele que ama o mundo vai ser destruído. Junto com cobiça, junto com ostentação, vai tudo embora. Que Deus nos dê essa graça essa noite de não cair nas ciladas do diabo. Lembra dos três fundamentos. Cobiça da carne. Cuidado com os impulsos. Naturais. Pede ajuda do Espírito Santo. Segundo, cuidado com os olhos. faz igual o Jó fez. Não vou lembrar o texto, diz que ele fez uma aliança com os olhos dele. Terceiro ponto. Pare de ser quem você de fato não é. Pare de postar ou de tentar ser o que o mundo quer que você seja. Não, parceiro. pra mim tá nesse grupo, eu preciso. Não, você não precisa disso. Cuidado. Porque aquele que ama o mundo, o que que diz o texto? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está aí. Você prefere o amor das pessoas ou de Deus? Você prefere a aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? Eu prefiro de Deus. Ah, mas eu vou viver uma vida solitária. Não vai. Porque quem tem Deus, quem tem o Espírito, Deus sempre vai enviar irmãos pra tua vida. Deus sempre vai enviar pessoas abençoadas na tua vida. E muito melhores do que ser um amigo do mundo. Muito melhores do que as pessoas do mundo. Pode esperar. Porque Deus não deixa ninguém órfão. Deus não deixa ninguém sozinho. Deus deu uma família pra você. E a família é a igreja. Igreja tem problema? Tem. Tem irmão cabeção? Tem. Tem irmã cabeçona? Tem. Mas nós somos a família de Deus. E Deus ama a sua família. E eu oro, irmão, nessa noite para que a gente não venha cair nas ciladas do diabo. Ore e... Ore e vigia. Cuidado com a cobiça. Cuidado com os olhos. Cuidado com a ostentação. Eu quero ter o amor do Pai. Pai, eu oro nessa noite, Pai. Pelos meus irmãos e por mim que aqui estou, Senhor. Diante da sua presença, do teu Espírito que é testemunha nesse lugar. Que o diabo não vai prevalecer contra os meus irmãos, contra essa igreja. Que o diabo não vai armar ciladas para pegar os meus irmãos e irmãs. Eu oro e peço ao Senhor, Deus, que toda pessoa compulsiva, cobiçada pela carne seja curado, transformado nessa noite. Eu oro para que os olhos do meu irmão e da minha irmã sejam limpos. Oramos como salmista essa noite, Senhor. Que os nossos olhos sejam guardados da vaidade. Não, Senhor. Chega de vaidade. Chega de viver como esse mundo vive. Nós viveremos para Ti. Nós viveremos para sempre com o Senhor. em nome de Jesus. Guarda o meu irmão e a minha irmã da ostentação, Senhor. Para serem aprovados, para serem, Senhor, bem recebidos por este mundo. Não! Coloca irmãos e irmãs na vida desse homem, dessa mulher. Irmãos e irmãs verdadeiros que vão se tornar, Senhor, de fato, uma família na fé. Nós não precisamos da amizade do mundo. Não, Senhor. Nós queremos a Sua amizade, Senhor. Queremos ser Seu amigo, Senhor. Queremos o Seu amor sobre nossa vida. Porque a cobiça vai passar. A ostentação vai passar. A vaidade dos olhos vai passar, Senhor. E a Sua igreja, o Teu povo, permanecerá para sempre, para sempre e sempre. Amém! Amém! E amém! Aleluia! Flávio ao Senhor! Aleluia! Vamos ficar de pé! Aleluia! E eu fui feito Aleluia! Sim, Senhor! Não posso viver Não podemos Senta a comunhão Aleluia! Senhor, Que o Seu amor não se aparte de nós, Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas. Nos ajude, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém! Amém! E amém! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele respondeste o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Uma ótima semana! Deus abençoe a igreja! Uma ótima semana em nome de Jesus! Deus abençoe! Amém! 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 Amém!